CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Olá, bom dia a você, Otávio Neto. Bom dia aos amigos que acompanham nesse momento a Rádio CBN. Vamos sim falar do setor rural. Bom, os temas são variados dentro do setor política, economia, perspectivas, avaliações de 2018, perspectivas para 2019. E ontem lá em Brasília, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, houve uma votação durante o dia, como acontece todos os dias na pauta da Câmara Federal. Nós tivemos ontem a votação do pedido de urgência para o projeto de lei de número 9252, de 2017, proposto pelo deputado federal do PP do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gorgen. O projeto de lei trata do perdão das dívidas do Fundo Rural, de produtores rurais que pedem a inconstitucionalidade da cobrança. Ontem falamos desse tema aqui com a advogada Joselaine Zatorre, especialista em direito agrário, e ela conversou conosco, falou sobre essa votação, sobre a expectativa do setor. Mas preocupados com os impactos no orçamento da União, parlamentares ligados à base do governo Michel Temer tentam barrar o projeto e abortá-lo antes que ele tome corpo e ganhe força. Ontem passou lá no Senado, na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, passou o pedido de urgência. Agora nós teremos aí uma data a ser marcada para a votação desse projeto de lei que pede o não pagamento dessas dívidas retroativas do Fundo Rural. Teremos ainda ao longo da semana mais discussões sobre essa questão. O Bolsonaro, num vídeo gravado e publicado no Facebook, disse que está do lado dos produtores nessa questão. Ele disse o seguinte, nós brasileiros não aguentamos mais pagar tantos impostos que o homem do campo não pode continuar sendo penalizado. E o setor rural, o agronegócio, é uma das poucas coisas que está funcionando em nossa economia e ele está do lado do produtor nessa questão do Fundo Rural. Agora, boas informações, boas notícias, tanto para o Brasil quanto para o Mato Grosso do Sul. Primeiro, as informações que nós temos sobre o PIB do agronegócio brasileiro. A CNA fez ontem uma transmissão de um vídeo falando sobre as perspectivas para 2019, fazendo uma avaliação para 2018. E segundo a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o PIB do agronegócio do Brasil deve crescer 2% em 2019. Nas vendas externas, os destaques ficam para a soja, para o farelo, carne de frango, cana de açúcar. E nós vamos agora conversar com uma entrevistada da CNA, que é a doutora Lígia Dutra, superintendente da área internacional da CNA. E ela vai falar sobre esse balanço feito ontem pela entidade. Doutora Lígia, bom dia, tudo bem? Como é que está a Brasília hoje? Está quente ou não? Não? Estou em Brasília. Ah, que bom, né? Bom, falando sobre o setor rural. Ontem vocês fizeram a IACNA, vocês fizeram a transmissão, fizeram a avaliação de 2018, perspectivas para 2019. Fizeram um balanço de 2018. Qual é o resumo desse balanço? Pois é, na área internacional, o resumo do balanço para o agro foi muito positivo. A gente, mais uma vez, teve uma bela participação no mercado internacional. O Brasil foi responsável por 7,2% de todas as exportações de produtos agropecuários no mundo. E a gente vai contribuir com quase 80 bilhões para a nossa balança esse ano. Vendemos 93 bilhões de dólares em produtos agropecuários e importamos 13 bilhões. Então, saldo é de 80 bilhões. É um saldo muito positivo para o Brasil e, claro, para todo o nosso setor. É motivo de orgulho e de festa. Estamos com superávit, então? Muito superávit e, mais uma vez, é o agro responsável por esse superávit. Quais são os produtos que carrearam esse superávit? A soja, sem sombra de dúvida, foi a estrela da balança mais uma vez, em especial por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Nós vendemos muita soja para a China esse ano. A safra foi boa, ajudou. Com o milho, a gente teve problemas com a safra e, aí, é claro, reduzimos as exportações. Em compensação, outros produtos tiveram excelente desempenho, como celulose e produtos florestais. A gente vendeu também muito suco de laranja. O Brasil é um grande exportador de suco de laranja. O café verde e as carnes, as três proteínas, em que pese algumas dificuldades para aves e suínos, a tendência agora, já nesse fim de ano, é também de melhora para essas duas cadeias. É reflexo desse novo cenário que está se desenhando aí a partir do ano que vem? Não, assim, a gente tem uma perspectiva para o ano que vem de continuar com as exportações, com grandes exportações, independentemente do cenário entre China e Estados Unidos. A realidade é que o Brasil tem bons produtos para colocar no mercado internacional. E a gente tem muitos mercados de destino. O que a gente precisa para o ano que vem é diversificar ainda mais. A gente não pode ser dependente de nenhum mercado. Então, a gente tem que ter muitos mercados de destino. Como todo empreendedor sabe, a gente precisa de muitos clientes. Não pode ficar refém de um único cliente. Então, acho que esse é o desafio para o ano que vem. Nós tivemos, durante essa gestão de governo do Michel Temer, um ministro da Agricultura muito atuante, o Blairo Marge. Trabalhou de maneira muito árdua para abrir novos mercados. E parece que conseguiu, não é? Sim, a gente teve alguns problemas esse ano com a União Europeia, principalmente com relação à carne de frango, problemas com as plantas da BRF e tudo. Mas, assim, no saldo geral foi muito positivo. A gente conseguiu encerrar negociações importantes, como a abertura do mercado da Coreia do Sul para a manga brasileira. A gente está finalizando várias negociações com a China. Acabamos de receber uma comitiva da China para fazer inspeções em plantas brasileiras de frigoríficos. E existe uma expectativa muito positiva de que, ainda até o final do ano, eles liberem novas plantas para exportação para a China. Então, a gente viu um ministro muito atuante, mas também muito atuante para a Ásia, que é o grande mercado que o Brasil precisa explorar. Então, além da China, outros países. Então, nós estamos com negociações fitossanitárias com a Malásia, para exportação de leite, por exemplo. Então, existem muitos mercados importantes que a gente ainda tem que explorar e que, certamente, essa última gestão do ministro Blairo Magis foi muito significativa. Bom, apesar dos pesares, então, contabilizamos, fechamos o ano de 2018 positivo? Positivo para o agro. E 2019? Está aí, está batendo a porta. 2019 está aí. Agora, o nosso grande desafio, em 2019, é a gente diversificar as nossas exportações. Nós temos uma pauta ainda muito concentrada em 10 produtos e a gente tem possibilidade de exportar muito mais. E a CNA tem trabalhado com quatro cadeias prioritárias. Quais são elas? Cadeia dos lácteos. O Brasil é um grande produtor de lácteos, mas ainda não exportamos. E, para isso, a gente tem que fazer um trabalho, um dever de casa, de melhoria da nossa qualidade de produção, da nossa produção, redução de custos e também um trabalho com as indústrias, para a gente se tornar mais competitivo no mercado internacional. Nós temos plena capacidade de nos tornar um grande exportador de produtos lácteos do mundo. Além disso, cadeia de pescados, que é até muito relevante para o Mato Grosso do Sul, que é uma cadeia que está se estruturando no Brasil, mas que a gente tem ainda um potencial enorme de se tornar um grande player. A gente exporta pouquíssimo. Hoje, a gente representa 0,2% do comércio internacional de pescados, mas esse é um cenário possível de ser mudado no médio prazo. Além disso, hortaliças e flores, essas duas cadeias que complementam o que a gente chama do setor fresh, junto com as frutas. Hoje, na fruticultura, a gente é responsável por 8% da exportação mundial. Esses 8% começaram no trabalho nos últimos 10, 15 anos. Então, é possível também a gente tornar flores e hortaliças duas cadeias competitivas. Por quê? Porque nós já temos bons produtores no Brasil. O que falta é a gente estruturar essa cadeia para exportação e, principalmente, reduzir os entraves, as burocracias nos portos e aeroportos, para dar mais celeridade, porque são cadeias que exigem rapidez na exportação, porque são produtos perecíveis. Então, essas cadeias, se a gente conseguir agregar elas no processo de exportação, a gente tem um potencial muito grande de aumentar a renda no campo, porque são cadeias, prioritariamente, de pequenos e médios produtores rurais. Então, a gente tem um impacto, além do impacto econômico, impacto social, muito positivo também para o Brasil e, principalmente, para o produtor e para a produtora rural. Nós sabemos que o Brasil tem um potencial muito grande para a produção de qualquer cultura. O Brasil é favorável para isso. Clima, solo, extensão, luminosidade é o que nós precisamos. E são cadeias produtivas que, comumente, nós não trabalhamos. Essas cadeias com um enorme potencial mundial. Há duas semanas, eu conversei com o vice-presidente mundial das indústrias de lácteos, a Dary Federation, o Cristiano e o Pierre Brassali, falavam que nós temos dificuldades no Brasil para a gente desenvolver essas questões na questão láctea. Nós temos índices muito pequenos, 5 litros por vaca no Brasil é muito pequeno. É claro que isso tem que ser mudado e temos condição para isso. A perspectiva de 2019, num cenário político novo, nós podemos esperar que esses cenários irão melhorar? Que essas cadeias irão melhorar? As cadeias, eu acredito que sim, porque elas dependem, na verdade, do empenho do setor privado. No caso do Leite, por exemplo, como você citou, a CNA e o Senar têm desenvolvido um trabalho intenso de assistência técnica. E a gente vê que os resultados da assistência técnica têm sido muito positivos. Ontem mesmo, aqui no Balanço, a gente apresentou o comparativo do Rio Grande do Sul com a assistência técnica e os dados dos produtores em geral do Estado. O dado do geral e dos produtores que utilizam assistência técnica. E a gente viu que, apesar da produtividade ser equivalente, o produtor que não tem assistência técnica fechou o ano no vermelho, porque ele teve custos maiores. E o que tem assistência técnica conseguiu equilibrar os custos de produção com a produtividade, para chegar a um resultado ótimo. Então, ele conseguiu ter lucro esse ano. Então, a gente acredita que a assistência técnica é o caminho para melhorar principalmente essas culturas que eu citei, esses setores que eu citei. Por quê? Porque eles são o que vai realmente dar a competitividade para o produtor. Então, com esse caminho, a gente acha que é possível, sim, a gente explorar o mercado internacional e obter todas as vantagens. Na realidade, depende da nossa própria organização. Com certeza. Bom, a gente tem acompanhado o trabalho do Senar, tem feito um trabalho brilhante nessa questão de apoio técnico, mas precisamos resgatar também outras entidades para que deem maior apoio aos produtores de todo o Brasil. Ou seja, quanto mais entidades somadas juntas, ajudando o setor a desenvolver, melhor, né? Com certeza, é isso aí. A gente precisa do empenho de todo mundo, porque esse é um desafio muito grande, mas é um desafio que nós vamos conseguir fazer, porque já estamos conseguindo, né? Agora, a gente percebe, para a gente finalizar aqui, a gente tem percebido nas conversas com entidades e também com os produtores um ânimo muito grande, expectativa muito positiva para o ano que vem, com o Jair Bolsonaro. Sim, a expectativa é positiva, sim, para o setor, né? A nossa nova ministra da Agricultura é uma pessoa que tem um compromisso muito grande com o setor, com a classe, muito ativa e que a gente tem muita fé que vai conseguir fazer as mudanças no Ministério, que a gente precisa para reduzir a burocracia e aumentar a nossa competitividade. Com certeza, vamos trabalhar alinhados todos, inclusive a Rádio CBN. Um abraço, muito obrigado pelas suas informações. Um excelente dia, bom final de semana. Obrigada, igualmente. Até mais. Tchau. Muito bem, nós seguimos então aqui na programação da Rádio CBN Campo Grande, Otávio Nenco. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.